Olá, minha gente, estamos de volta com mais um boletim da CPI. A CPI da Covid ouviu nesta semana a secretária do Ministério da Saúde, doutora Mayra Pinheiro, conhecida também como capitã cloroquina, por defender o uso desse medicamento ineficaz contra a doença do novo coronavírus. E no seu depoimento, com muitas contradições e boa retórica, a médica continuou defendendo o uso do remédio sem eficácia cientificamente comprovada e potencialmente nocivo à saúde das pessoas. Assumiu de vez, portanto, o discurso e a prática de seu chefe Jair Bolsonaro. Mas eu quero destacar aqui um pequeno trecho da fala da secretária, que é, como diria Freud, um ato falho a revelar as reais intenções da depoente por trás de suas próprias palavras. A certa altura, referindo-se à permanência das crianças na escola durante a pandemia, Mayra Pinheiro disse que a intenção do presidente era, segundo ela, não interromper o curso natural da doença, com o objetivo de atingir a tal imunidade de rebanho. A secretária confessa que o governo que ela integra queria mesmo disseminar o vírus para atingir uma imunidade coletiva ou comunitária que não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Bolsonaro transformou a população brasileira em 200 milhões de cobaias e deu no que deu, meio milhão de mortos. Por hoje era isso. Aguardem novos boletins da CPI. Muito obrigado e até breve. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.